Começa da seguinte forma, a pessoa começa a pensar que não tem mais jeito, que aquilo que ela ou ele se decepcionou, que aquilo ali não tem mais condição de reverter aquele problema. A frustração parece que ela não vai passar esse tempo oral e a pessoa acha que tudo vai continuar desmoronando como sempre. Sabe, quando vem aquela coisa abaixo e a pessoa parece que não tem chão, isso é o desânimo. Aqui é o Emuniz, logo sem edição de vídeo e falando francamente, hoje nós iremos conversar, bater um papo sobre o desânimo. Para você entender de repente como isso pode estar te prejudicando e para você estar percebendo algumas coisas que você vai ver ao longo desse bate-papo. Mas antes eu vou te convidar para que você assista até o final, para você entender, para você ter ideia do assunto que nós iremos conversar. E que você deixe seu comentário, você também deixa aqui embaixo também sugestão de novos vídeos também, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações, compartilhe para 10 pessoas e peça para ela fazer a mesma coisa. Porque isso está me ajudando bastante e assim como está me ajudando, está ajudando também a promover o meu trabalho também. E se você não conhece ou não me conhece, só lança o psicólogo, trabalha com saúde mental. Mas aqui embaixo tem todas as coisas que eu faço e até grupos sociais também, aqueles grupos 0800, tem aqui embaixo também. E se você quiser me procurar, aqui também está na descrição. Então vamos lá, tem pessoas que acham que é quando tudo desaba, quando tudo desmorona e na maioria das vezes as pessoas acham ou acreditam que não vai ter mais como reverter este problema. É um problemão e só você sabe, sente e idealiza que seria o problema maior do que os demais problemas de outras pessoas. Isso é o desânimo. Para a gente entender um pouquinho, para entender o fundamento desse desânimo e como isso se estrutura, a gente precisa recordar que nós temos uma capacidade mental de absorver informação tanto interna como externa. E essas ideias, elas percorrem a nossa memória e com isso também a gente vai idealizando coisas a partir do contato que a gente tem com coisas, pessoas, ambiente, construção do ser humano. Ela é baseada nesse contato. E muitas das vezes quando esse contato tem como foco algumas coisas prejudiciais, há uma grande possibilidade da pessoa se desanimar ou entrar no desânimo. O desânimo tem a capacidade de fazer com que você olhe apenas em uma direção somente. Pode ser que você esteja ou conheça alguém que está passando por essa dificuldade, porque é um momento pelo qual a pessoa não consegue encontrar muitas saídas. Que é também uma idealização de lugar, e aí a gente pensa em relação à questão da tomada de decisão, de que não existam soluções para estar resolvendo este problema. Mas lembra que eu falei a você de pensar e de focar apenas em conteúdos que não são tão relevantes assim? Ou que são relevantes, porém, eles são conteúdos que lhe prejudicam a perceber mudança, perceber que ainda há uma oportunidade, que ainda há solução. Que você tem como você sair dessa, que isso daí vai passar, que vai vir, depois vai embora. Mas normalmente, pessoas que têm determinados transtornos específicos, não acreditam, pelo menos no momento, de que isso vai funcionar. Talvez seja o seu problema, ou talvez seja o problema de alguém que você conhece. Mas aí eu trago, lembra que eu falei do foco? Esses conteúdos, nada menos são conteúdos que você não esperava ter, fazer, ou também que outras pessoas esperavam que não ocorresse na sua vida, mas está ocorrendo, e que você está fazendo. E que são coisas e conteúdos prejudiciais. Se eu for dizer um exemplo mínimo e simples para você entender isso, vamos pensar aqui em uma situação que você está dirigindo, e você tem duas direções, tem uma para a direita e uma para a esquerda. Só que a direita, ela tem maior congestionamento, enquanto a outra não tem tanto congestionamento, mas só que não é uma via que você passa com tanta frequência. Mas a da direita é uma área que você já conhece. Então, é provável que você adentre a direita, porque é onde você conhece. Aqui vamos colocar essa área da direita como sua zona de conforto. E aqui, do lado esquerdo, seria sair da zona de conforto, onde você não conhece tanto, mas que vai te trazer algumas consequências. Chegar no lugar, conseguir o objetivo, propor novas soluções. E é o que basicamente a pessoa precisa colocar em realidade na sua vida. De que, embora o caminho, a opção, a única opção que tem lhe prejudicado, seja a que você conhece, seja a que você mais espera que dê resultados, ela não está dando resultado. E que você precisa olhar também para a esquerda. E seriam opções que você não conhece tanto, mas que você precisa sair da sua zona de conforto para você entrar em contato e para que você saia desse emaranhado. Sabe, daquele bolo, como se fosse linhas entrelaçadas uma na outra. É como a pessoa muitas vezes se sente em relação a desânimo. O desânimo, ele carrega você para uma zona que é uma zona de desgaste, uma zona que você não pensa muito, não reflete muito, e que você só vê apenas o prejuízo e não as soluções. Então, basicamente, é você pensar que você pode sair da sua zona de conforto. E eu lhe pergunto, qual seria a sua zona de conforto? Qual seria aquele lugar que você precisa, quando eu digo lugar, é atitudes, é ações. Quais são as ações que você precisa tomar para você buscar novas soluções? Para que você diminua a capacidade desse desânimo permanecer. Porque ele precisa vir, mas ele precisa também retomar o seu lugar de destino. E assim como outras emoções, as emoções elas se perpassam por nossa mente, mas elas não ficam por muito tempo. É por isso que você vê que você, às vezes está alegre, às vezes está triste, às vezes está eufórico, às vezes está para baixo, desanimado, depois volta e vira e mexe, fica nesse ciclo. Mas ele não tem uma permanência, nem para se manter e também em relação à intensidade. Então, é bem provável, e aí eu vou te convidar para que você faça um exercício. Esse exercício é toda vez que eu estiver indo por aquele caminho, tomando aquela ação que está me prejudicando, que eu tome uma ação contrária. Sabe? E aí você deve estar pensando quais seriam essas ações que você faz que já te prejudicou e está te prejudicando e aquela que você precisa fazer que você não conhece tanto, mas que dói tanto você fazer que você ainda não fez, mas que é necessário você fazer para o seu bem. E talvez seja você tomar atitude, talvez, de romper aquela relação tóxica, de ceder para aprender um pouco mais sobre a vida, de saber que nem tudo você sabe e que a verdade não... não... você não tem somente a verdade, que essa verdade não é absoluta. Tá bom? Mas estou chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa conversa, comente, compartilhe, se inscreva, ative as notificações, compartilhe para as inscrições e peça para ela fazer a mesma coisa. Me ajude. Eu agradeço muito você ter assistido, ter chegado até aqui. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima, pessoal. Fui! E aí Tchau! 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 Tchau!